Oi, gente! Eu sou a professora Nádia Cicleide. Sejam bem-vindos ao canal Assim Eu Aprendo. E hoje vamos resolver alguns cálculos de divisão mentalmente. E se você sente dúvida neste assunto, fique aqui com a gente, tá bom? Vamos lá, vamos começar. Temos aqui, calcule mentalmente o resultado e o resto de cada uma das divisões. Então vamos começar aqui. Temos 12 dividido por 2. Como é que eu faço este cálculo mentalmente? Eu penso lá na tabuada de multiplicar do 2. Qual é o número que eu multiplico por 2 que dá 12 ou que chega próximo de 12? E aí, quem sabe, ouvi alguém dizer, fascina, não é? É o 6. 6 vezes 2, 12. Resta alguma coisa? Não, não resta nada. Então o resto é zero. Agora temos aqui, 27 dividido por 6. Então qual é o número que eu multiplico por 6 que dá 27 ou que chega próximo de 27? Não pode passar de 27. E aí, quem sabe, quem disse que é o 4, acertou. 6 vezes 4 dá 24. E se eu botar 5, professora? 6 vezes 5 dá 30. Aí passa de 27. Então não pode ser por 5. 6 vezes 4 dá 24. 24 para chegar em 27. Falta quanto? Vamos contar. 24, 25, 26, 27. Então faltam 3. Então aqui o resto vai ser 3. Ok, pessoal? Agora vejamos aqui a próxima. 15 dividido por 3. Pensando lá na tabuada de multiplicar do 3. Qual é o número que eu multiplico por 3 que dá 15 ou que chega próximo de 15? E aí, quem sabe, ouvi alguém dizer, quem disse que é o 5, acertou. 5 vezes 3, 15. Resta alguma coisa? Não. Não resta nada. Então o resto é zero. Agora temos 20 dividido por 3. E aí, gente, lembrando lá da tabuada de multiplicar do 3. Qual é o número que eu multiplico por 3 que dá 20 ou que chega próximo de 20? Só não pode passar de 20. E aí, quem sabe, quem disse que é o 6, acertou. Ah, professora, mais de 6 vezes 3 dá 20? Não, dá 18. E se eu colocar o 7? 3 vezes 7 dá 21. Aí vai passar de 20. Então tem que ser por 6. 3 vezes 6, 18. E 18 para chegar em 20? Falta quanto? Vamos contar. Coloca 18 na mente e conta nos dedinhos até 20. 18, 19, 20. Olha aí quanto falta. Faltam 2. Muito bem. Então o resto é 2. E aí, gente, vocês estão compreendendo direitinho? Vejamos aqui a próxima. 14 dividido por 4. Lembrando lá da tabuada de multiplicar do 4. Tem algum número que eu multiplico por 4 que dá 14 ou que chega próximo de 14? E aí, quem sabe, tá fácil, não é? É o 3. Muito bem. Ah, professora, mais 4 vezes 3 não dá 14. Dá 12. Isso. Se a gente colocar o 4, 4 vezes 4 dá 16. Aí passa de 14. Então tem que ser por 3. 4 vezes 3, 12. Se eu tenho 12 para chegar em 14, falta quanto? Coloca 12 na mente e conta nos dedinhos até chegar em 14. 12, 13, 14. Faltam 2. Vamos escrever aqui. O resto é 2. Vejamos aqui a última continha. 10 dividido por 2. Qual é o número que eu multiplico por 2 que dá 10 ou que chega próximo de 10? Tá facinho, não é? Ouvir alguém dizer. É o 5. Porque 5 vezes 2, 10. Resta alguma coisa? Não. Então o resto é 0. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido os cálculos. Se você curtiu nossa aula, deixe seu like, compartilhe com seus amigos. Mas se você é novo aqui no canal, inscreva-se e ative o sininho para receber novos vídeos, tá bom? Tchauzinho e até o próximo vídeo. Tchau.